Então nós estamos aqui no estúdio 7 da Astrofilme, onde está a TV, a Rádio TV Estrela, que é o nosso canal, recebendo o meu parceiro e amigo Kenji Sakamoto. Estou em isso, né Kenji? Eu estou, já não estou, já tiro, já fazendo matéria na TV em relacionamento. E nesse projeto, Kenji, eu convidei ele, como meu convidado, para estar no projeto do Destino Cruzado, que vai ser realizado, se Deus quiser, esse ano de 2022, e a solução para baixo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, internautas, em cima de mais um programa Você é Top. E hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de ter aqui um profissional muito top e muito inspirador. Satoshi Fukuda. Muito prazer, tá? Prazer. Beleza. Beleza. Satoshi, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua carreira, e a gente vai depois ver essa parte aí maravilhosa, cultural, que você acabou se envolvendo. Tá bom. Meu nome é Satoshi Fukuda, eu tenho 56 anos de idade e eu sou advogado, né? Sou formado em Direito, exerci advocacia durante um tempo. Eu nasci em São Caetano do Sul, meus pais vieram já na onda de imigração japonesa, na fase de industrialização lá do ABC. Então, meu pai trabalhou em algumas montadoras lá. Então, eu cresci no ABC e a minha mãe, ela era professora de educação da língua japonesa e também de música. É daí que vem, na verdade, o meu amor pela música. Eu, depois de me formar, eu fiz a carreira como advogado na Credicard, desde 87 até 94. E trabalhei várias, sempre depois no mercado financeiro, porque eu sou especialista em gestão de risco de crédito, né? Crédito, atendimento, cobrança e tudo mais. E, atualmente, eu trabalho com reestruturação de empresas familiares. Então, eu entro em empresas que estão em uma fase de transição, eu faço a transição ou ajudo na recuperação da empresa, trago o investidor e profissionalizo as empresas. É mais ou menos assim. E muito emocionante, muitas vezes, né? Sempre é. Às vezes, você não sabe o que vai acontecer, né? Empresa familiar, é, na verdade... E me acho muito emocional, né, Jardim? Sim. Na verdade, a maior parte das empresas do Brasil são empresas familiares, de pequeno, médio e forte. Só que a história sempre se repete. Todos começam com uma paixão sobre o negócio, mas chega num determinado momento, e, principalmente, num contexto como esse, muito complexo, né? Muitas incertezas, né? As empresas, elas acabam se perdendo um pouquinho. Então, é necessário profissionalizar. Então, eu entro pra fazer esse processo de treino normal, você sabe? Que bom, viu? Maravilha. É. E a parte cultural, como é que aconteceu? Então, a parte cultural, é... Hoje, eu tô com 56 anos de idade, e você sabe muito bem que eu vejo você bastante engajado também nessas coisas. Depois que a gente tá prestes a se aposentar, né? Tá na fase de descanso, é... Veio lá no nosso coração uma coisa que não é só ganhar dinheiro, você ter sucesso na carreira, você quer deixar algum negado, né? E, assim, o fato de ter voltado, depois circulado pelo Brasil inteiro, de ter retornado lá pra região do ABC, eu quis retribuir um pouquinho de tudo aquilo que meus pais receberam no Brasil, né? Naquela região também. E eu resolvi me engajar em três projetos. Uma foi, realmente, a orquestra, a convite do próprio prefeito, na ocasião, eu assumi a Orquestra Filarmônica de São Mermão do Ducanto. Que... Né? É... É uma forma de fazer música, eu não sou grande músico, na verdade, eu toco alguns instrumentos, mas, é... colocar, assim, é... em prol da cultura, né? Isso é todo o conhecimento da gestão que nós tivemos ao longo da carreira, é pra também ajudar na profissionalização da orquestra. E... as orquestras e todas as bandas, no geral, durante esses dois anos, passaram pelo pior período, assim... pela pior crise jamais imaginada. É... e isso... muitas vezes, no passado, você tinha, às vezes, uma crise econômica, às vezes, falava dois meses, três meses, ou ia. Agora, com a incerteza de quanto tempo isso dura, isso é difícil. É difícil. Tanto pras empresas, quanto pras esses grupos culturais. E, na verdade, esses grupos culturais, principalmente músicos, artistas, em geral, eles ficaram um pouco relegados em segundo plano, porque todo mundo tá focado em sobreviver, né? E focado naquilo que é importante para as empresas. Então, os eventos ficaram parados. E eu entrei, justamente, neste período, né, pra ser o presidente de uma associação cultural chamada Associação Cultural Tocando a Vida, que é a mantenedora desta orquestra, pra gente tentar, assim, aplicar o conceito da antifragilidade. Sim, é interessante, tá... Veio do caos, como é que você reinventa uma coisa? É, e esse conceito é muito importante, o antifragilidade. É. Então, ele tá leve, né? Então, eu aplico isso aí nas empresas, e a gente começou a fazer isso também na orquestra. Como é que você, assim, faz em espetáculo, né, sem público? Então, a gente teve que desconstruir uma... Vários conceitos que os artistas tinham, principalmente músicos de orquestra filarmônica, eles têm sangue azul. E tem o ego também, né? Eles gostam de tocar obras, né, assim, clássicas e tudo mais. Só que, pra gente mudar um pouco a cultura disso, Kindi, a gente acabou mudando o nome da ilha da orquestra. Quando você fala em filarmônica, remete a coisa um pouco tradicional, um pouco... tradicional mesmo, né? Exato. E quando você fala em filarmônica de São Bernardo, você circunscreve uma região geográfica, que você não consegue tocar em nenhum outro lugar. É, parece que confiou no local, né? Exato. E o prefeito me chamou exatamente pra ajudar nesse processo, porque a prefeitura, os governos em geral, eles não têm condições de bancar cultura quando falta verba pra saúde, por exemplo, ou pra educação. Então, todo o orçamento acabou se virando pra isso e a gente mudou o nome de filarmônica de São Bernardo pra orquestra contemporânea, que se ajusta ao tempo. Perfeito, né? Atual sempre? Inovare. Então, é a Orquestra Contemporânea Inovare. A gente lançou essa orquestra e a gente chama de Oceí, né? Oceí. Então, a gente começou com uma orquestra, um movimento lá no ABC, chamada Movimento Doce. Interessante. É. E por que contemporâneo? Contemporâneo faz você se ajustar ao tempo, né? Então, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande e também a orquestra precisa mudar. Sim. E o Inovare é, você tá inserido nisso, a tecnologia, né? Mesmo essa pandemia fez acelerar o processo de mudança disruptiva a todo momento. E a orquestra também acabou sendo desafiado a isso. O Satorze, Darwin tá aplaudindo você, viu? Aham. Porque ele fala das mudanças, né? Tem que se adaptar sempre, né? Sim, 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 sim. Ele fala que não são os mais fortes nem os mais inteligentes, mas o que se adaptam às mudanças. Exatamente. Bacana. Então, é isso. Então, eu tô retribuindo um pouquinho daquilo que eu recebi. E o conceito foi... Então, a gente começou a pensar, fizemos um plano estratégico, convidamos os músicos e várias pessoas também da área de marketing, sabe? Ah, que bacana. Professores. Ah, mas você fala voluntários, né? Voluntários, fizemos vários voluntários, vários voluntários. Vem gente do Google, veio gente lá da metodista de São Bernardo, que é lá do lado, né? Sim. Outros profissionais de marketing. Então, eu tenho um grupo de conselheiros que ajudam a pensar um pouquinho. E a gente chegou num desenho bem interessante, sabe? O que é legal aí, você tá falando assim, tá todo mundo no mesmo barco, mas no mesmo doendo. Exatamente. Porque às vezes, tá no barco, não tá jogando a âncora, o outro tá montando as velas, não. Ali tá todo mundo muito interessante. E o sonho de todo gestor é que a empresa, ou a família, funciona como se fosse uma orquestra. Exatamente. Esse é um conceito interessante. Só que, e sim público, como é que você faz um negócio acontecer? Essa foi a grande questão. E o desafio que foi... E a equipe também é a resposta, né? A gente chegou lá, a resposta é interessante. Então, a gente redefiniu. É um tripé, chama-se assim, ó, a orquestra, ela tem que ser multimídia, ou seja, você saber trabalhar com, de forma, fazer apresentações digitais, presenciais, ou usando as várias mídias. Enfim. Que ela seja multissensorial, não só ouvir, mas também juntar culturas diferentes. Por exemplo, enquanto você tá tocando uma música, né, por que que você não junta com coisas mais modernas, como jogos de luzes, esse tipo de coisa, que existem coisas bem interessantes e feitos, eles têm feito esse tipo de apresentação nos grandes monumentos pelo mundo, né, no Rio de Berlim, né, uma coisa tecnológica, mas também com a orquestra. E a outra coisa que a gente falou, que seja criativa, então é esse tripé, né, que seja criativo, multissensorial e multimídia. E a partir daí, que, gente, você expande o teu horizonte. Sim, é verdade. Porque aí não tem limite. O que é multissensorial? Né, te remete pra várias coisas. E assim mesmo nas redes sociais, você vê o tal do candlelight, né, assim, ou seja, é um ambiente escuro, com velas, né, uma orquestra de câmara tocando. Você tem as sensações diferentes. É, o olhar é diferente e, principalmente, você cria um clima, uma atmosfera fora do mundo. Exatamente. Que agrada. Exatamente. Então, assim, a gente tem tentado sobreviver e a outra questão também é como eu tô mais inserido no mundo de negócios, né, eu faço parte lá do Ciesca de São Bernardo e também do desenvolvimento econômico. O que a gente fez? A gente fala, se não consegue contratar uma orquestra que tem 80 pessoas, normalmente é o achamento só caro, né, só mais 100 mil reais pra você contratar uma orquestra. Eu não sabia que tinha tanta, é, que a quantidade de pessoas, do normal é isso? É normal, é orquestra full, é de 80 pessoas, mais ou menos. O que muitas delas fazem, né, é uma orquestra de câmara com 30 pessoas, né, fazem uma... Que aí pra palcos menores, né, agora pra palcos grandes tem que ser 80 também. É, só que aí, assim, quando você divide, né, em formação de quarteto, sexteto, ideias, câmara, aí você amplia as possibilidades, que é um pouco o que nós fizemos. Criamos várias oportunidades com empresas, né, aniversários e tudo mais, ao invés de só dar um bolinho, porque não contrata quatro, seis, dez músicos e faz alguma, é, é, algo um pouco mais emocionante na empresa. É, e quando você faz isso, num momento de pandemia, a música era mágica, sabe? Sim, verdade. Cria um sentimento, assim, de, de renovação de esperança e emoção. E, na minha empresa, eu contratei dez músicos e uma das músicas que nós cantamos juntos foi o Stand By Me. Ah, ok, perfeito. Né, olha, você conta comigo mesmo, né, em formação. É, comigo, estamos juntos. Então, quando você cria, você começa a criar, assim, um ambiente bem interessante de, de, a positividade, né, E a gente acabou chamando esse movimento, lá na empresa, de ondas, criou uma onda, né, e, assim, quando você está junto, assim, as doenças são menores. Isso. Então, é assim, e tem um livro bem interessante, que eu não sei se você já leu, chamado Empresas que Curam. Sim, foi o Vidal, foi o Vidal. Você deu? Sim. Então, e ele fala justamente disso, né, que hoje a empresa, ela não pode ficar focada somente no, né, Mas, assim, é cuidar, assim, da questão mais importante, que é justamente são as pessoas. Exato. E mesmo no meio onde a gente, né, atua, que é contact center e tudo mais, é o foco, mesmo com a digitalização e tudo mais, é o cuidado das pessoas. Então, esse cuidado serve também pra empresas, mas também serve pra orquestra, serve pra vários grupos sociais, né, né. Porque o professor torcido falou uma coisa muito importante, porque, assim, no passado, é, tinha discurso, assim, As empresas falaram, a coisa mais importante do assunto são as pessoas. Só que em qualquer momento incrível, a primeira coisa importante são as pessoas. É verdade. Então, isso foi revisto e as empresas estão, assim, um pouco mais humanizadas, tem empresas, assim, melhor espiritualmente conduzidas também. Isso faz toda a diferença, né, e essa humanização traz excelentes resultados. É verdade, exatamente. E as pessoas, né, esses mesmos candidatos jovens hoje, né, que compõem a grande massa de trabalhadores nas nossas empresas, eles procuram empresas espiritualizadas que trabalhem com, que sejam autênticas e verdadeiras, né, César? Sim, transparentes, né? Quando tem tanta aversão, narrativas diferentes das coisas, é muito fake news mesmo, eles estão procurando empresas coerentes, e assim é que é, né, em todos os lugares. Perfeito. Pô, Sator, nós estamos aí nos tantos finais, eu queria que se você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, eu não sei disso, por exemplo, se a orquestra lá aceita músicos lá para fazer parte, sei lá, alguma coisa assim, mais informações, né, então, os contatos aí, todos aí, fica à vontade. Tá bom. É, a mensagem que eu deixo é realmente, salvem a cultura. Eu acho, sinceramente, que um país, né, o mundo, para ela se tornar um lugar humanizado, ela, nós termos cidadãos plenos, a gente precisa também da arte na nossa vida, né, não é só estudar e trabalhar, mas a gente precisa de arte. E, às vezes, as pessoas mudam um pouquinho, né, acabam vivendo para trabalhar, mas a gente trabalha para viver, né, e a música, a arte faz parte disso, né, incentivem seus filhos a estudarem música, elas acabam desenvolvendo inteligência emocional, né, e traz uma série de benefícios. É isso, né, vocês podem também, se quiserem, contribuir com a orquestra, eu deixarei todos os endereços aí, do Instagram, do Facebook, para vocês verem um pouquinho do trabalho que está sendo realizado. Então, ok. Tô, com muita animação, tá, e vós de um sucesso. Obrigado, querido. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional, que atua em todas as áreas que ele coloca a mão, tudo dá certo. Então, é realmente uma pessoa abençoada. Nós finalizamos, então, os agradecimentos ao Estatua de Futura, o nosso Você Top. Um grande abraço e até a próxima. De São Bernardo para o mundo Nasce um novo conceito de música orquestral Nasce a OCI Orquestra Contemporânea Inovare Nasce um novo conceito de música ou objetiva Nasce um conceito de música ou Tchau, tchau. 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 Tchau.